O que a gente pode adiantar, agora era uma instrução sem munição, armamento sem totalmente seguro, e ele veio executar esse disparo. Agora a nossa perícia, o ministro do exército está indo fazer a perícia para verificar a procedência dessa munição, o que foi que aconteceu, para tentar esclarecer o que aconteceu. Quantos anos você trabalhou? Então ele estava nesse processo de guardar armamento, todo mundo guardando armamento, ele ficou sozinho no fundo, e aí quando a gente viu só viu só o disparo lá. Então a princípio estava sem munição? Sem munição. Vocês trabalham sem munição? Essa munição é que agora a gente vai apurar qual a procedência dessa munição. Vocês trabalham por causa disso? Olha, é o que eu estou falando, a gente não pode afirmar nem nada, mas a gente... É o que eu estou falando, o inquérito vai verificar isso aí que a gente vai enviar. E foi a primeira vez que aconteceu isso no time de guerra? Olha, eu tenho conhecimento, acho que na história é a segunda vez isso na minha. E quem que socorreu o pessoal, vocês chamaram, vocês acionaram quem? Nós acionamos a PMV, já rapidamente eu trouxe ele aqui para outro. Agora nós estamos aguardando... Só aguardando aqui? A família também, a gente está confortando a família, né? Então o que vai ir nós estamos aguardando, a perícia da Polícia do Exército está chegando também. A perícia ela está onde? É em São Paulo. É em São Paulo. A Polícia do Exército vai fazer só essa perícia. E aí